Do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso dar um ruim, voltar e pagar ou não Se não derrubar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estada na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe que tem que um dia pulei na janela E andei apressado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado E aí Gavião É verdade Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Vai Gavião Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem É só se fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem É só se fechar os olhos ninguém é ninguém Quero ouvir você já Da vida O povo tá afinado mais do que a gente, rapaz Que alegria, né? É Bora, Valdir! Obrigado, gente! Obrigado, Gavião! Eu que lhe agradeço, rapaz Tamo aí, tamo junto Vamos lá Ho-ho! Muito bom! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, Gavião!